Com arma de fogo chegaram em um estabelecimento comercial do bairro Matinha, renderam o proprietário e anunciaram o assalto. Os bandidos levaram aproximadamente mil reais em dinheiro e uma folha de cheque no valor de cento e oito reais. E depois eles fugiram sentido a serra que fica ao fundo do bairro. A polícia militar esteve no local onde foi registrado esse crime e a vítima não conseguiu descrever informações ou repassar informações sobre os autores.